E aí, poderosos e maluquinhos! Beleza? Hoje nós estamos aqui com mais um grande pro nosso canal! Pessoal, hoje eu e o Mozo estamos aqui pra fazer um vídeo diferente pra vocês! Diferenciado! Isso mesmo! Vocês estão vendo o celular na mão achando que é trollagem, mas... Não é trollagem! Hoje nós estamos aqui e vamos fazer uma surpresa pras meninas! Isso mesmo, pessoal! Nós vamos pegar os celulares dela e jogar na piscina! Olha que surpresa legal! Uhul! Nossa, amor! Nossa, é certo! Nós vamos arrumar confusão! Ótiva ideia de vídeo! Já tô avisando que eu não concordo, tá? Eu falei por falar, né? Vamos fazer isso! Então, pessoal, é o seguinte... Esses dois celulares aqui são os celulares das meninas... Um funciona e o outro não! Ó, esse da Milena aqui tá com problema de carregar, então ele não tá funcionando porque ele não tá carregando! E esse daqui é o da Manu, tá vendo? Só que o dela tá quebrado aqui atrás! Tá! E funciona mais ou menos, a bateria acaba muito rápido! Pessoal, foi eu que comprei esses dois telefones daqui a uns dois anos, achava esse telefone muito bom, pelo menos na internet falava que era muito bom, hein? Não tinha homem, mas na verdade ele é bom, mais ou menos! É, é bom, mas não tão bom! Não tão bom, né? Não tão bom! E achava que era... E achava que era mais... Nossa, eu vi isso que eu tô tirando foto da lua, eu falava, nossa... Tabuloso, vão fazer isso também! Aí, não era isso... É, é isso! Mas as meninas têm esses dois telefones, já tem dois anos, né? Dá pra ver que tá um quebradinho... E o outro... A da Milena tem o quê? Um mês que não tá funcionando? É, a da Milena já tem, tipo, um mês que não tá carregando e tal, e... E é isso! Então, pessoal, nós vamos fazer uma surpresa pras meninas! O quê? O quê? O quê? Vamos comprar celulares novos pra elas! Exatamente como você vai escolher, eu vou escolher um telefone da Nokia! Não! Não existe uma Nokia mais nisso! Não sei, mas não! A Nokia, quando eu era adolescente, não há tanto tempo atrás, há 15 anos eu era adolescente! A dizer... 15 anos atrás eu era adolescente! Eu tinha 15 anos, há 15 anos atrás... Não! Há 15 anos atrás você tinha 17 anos! Mentira, pessoal! Quem sabe a minha idade sou eu, não ela! Há 15 anos atrás eu tinha 15 anos, eu era adolescente e tinha um Nokia que era cabuloso, que era um 5100, que não fazia nada, só tinha um João Pina Cobrinha, pronto! Mas ele era e mandava SMS! Era ótimo, eu gostava dele! A gente conversava com ele! Não sou o mesmo! Nós namorávamos pelo telefone! Ah, se lembrando... Então, pessoal, é, pessoal, é isso, a gente namorou? Muito bem! Muito bem! Então é isso! Então, gente, vamos comprar um celular para as meninas, na verdade, dois celulares, né? E esse daqui o mozo deu uma ideia de fazer uma trolagem que agora eu gostei! Vou pensar se eu vou fazer isso, mas, por enquanto, vamos sair para comprar... Ah, vamos comprar só um telefone, só um telefone... Um celular! Vamos começar! Não, tem muito tempo que elas estão pedindo para trocar de celular! É isso aí, pessoal, vamos comprar dois telefones! Então, bora para o vídeo? Pessoal, já estamos aqui no shopping, né? Vamos procurar o presente das meninas, né? Que é um celular, vocês já sabem! Aqui não tem erro, né? Ainda não sabemos a marca que nós vamos comprar o celular... Já falei, se eu achar um mó aqui, eu vou dar um mó nostalgia, lembrado do meu passado, mó telóquia! É, ainda não sabemos, então a gente está aqui andando no shopping, né? Então, a Samsung é uma marca boa, Motorola... Ah, só que o iPhone é caro, ele é tão caro, né? Então, assim... É, iPhone é caro, mas é top! É, eu gosto de iPhone! Eu gosto de Samsung! Então, é isso aí, gente! Cada um gosta daquilo que quiser, gostar, né? Então, aí, veja que a gente acha uma loja de celular, mas até agora eu não vi nenhum! Vamos comprar esse telefone para elas! Vamos comer algo também! Vamos comer, vamos comprar e é isso aí! Bora! Pessoal, é o seguinte! Nós achamos aqui agora uma loja, não é de celular! Achamos uma loja que vende capa de celular, mas acho que é legal também a gente comprar para elas, né? O que? Capa para o celular! Não, a gente está no celular, traz elas aqui, elas escolhem uma capa, mozão! É? É, eu vou comprar uma capa e elas não gostaram! Nossa, minha sobrancelha está péssima, amor! Você está precisando fazer! E a sua? Tem tempo a colocar? Também, né? É, mas é isso aí! Nós vamos continuar procurando e quando a gente encontrar, nós mostramos para vocês, né? Então, pessoal, você viu, né? Que o mozo não quis comprar a capinha para o celular das meninas! Gente, existe isso! Dá o presente à pessoa e você escolhe... Não, beleza! O presente, se for o iPhone, se for o Samsung, a gente vai escolher o celular e pronto, tá ok! Né? É! Agora imagina a questão de você escolher a curva da capinha, você é muito pessoal, a gente escolhe a delas e pronto, mas daqui a pouco eu tenho que voltar para trocar. E, gente, achei a loja da Samsung, eu amo Samsung! É real ali, ó! Tira! Vamos olhar aqui que tem que legal, você tem uma coisinha que dá para... Tá, vamos! Dora! Olha lá, cara, gente! Não vai rolar iPhone, velho! Não vai rolar iPhone, você é Samsung! Beleza? Samsung, pode ser? Não, mas a Samsung está com os celulares bacanas, eu já vi! Nossa, que cara de devorte, velho! Para, velho! Não, eu juro, é real! Real, real! Real, real! Real, real! Não, real! Tem mesmo! Não, eu vi, sério! Eu já vi! Tem outros youtubers que estão gravando com o Samsung, achei muito da hora! Sério, antes não era boa a qualidade, mas real que tá! Eu tô falando sério, né? Eu já trabalhei na Samsung, então, por isso que eu gosto de Samsung! Então, pessoal, aí nós estamos aqui, né? O Mozy já tá aqui olhando o celular para ele comprar. A22, que é isso que eu tô falando? Qual opção? Lift! Nossa, esse aqui! Olha aqui! Esse aqui é bonito, olha! Olha aqui! Olha a cor! Olha, que bonito! Eu achei lindo! Eu gostei da cor! Eu ia gostar! 1.700... Eu ia gostar dessa cor! Olha! Gente, o Mozy, ele não tá querendo comprar nada! Ele tá querendo, na verdade, só economizar a cara dele! Olha esse telefone aqui! Bonito! Que telefone que é esse? Nem sei, mas ele é bonito, né? Olha, ele sabe que o telefone é 7.000! 7.000! Nossa, que lindo! Que lindo! Que lindo! Achei lindo! Gente, vocês não estão vendo isso! Sério! Sério! Olha aqui! Nunca vi! Nem eu! É de verdade! Ah, eu quero! Eu quero! Nós mesmo, que ela achou legal! Pode! 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 Você quer aquele venda pegadinha sem preço! Acha a esposa apaixona! O cara chega lá e fala assim... 8.000! Nossa, quanto! Pessoal, eu e o Mozi estamos aqui almoçando, né? Paramos pra almoçar, né Mozi? Uma batatinha! Uma batatinha! Gente, o Mozi tá aqui e come! Olha, ele já tá quase acabando, né? Eu também! Olha o meu! Ai, eu tô bagunçando! Só pra comprar uma comida mineira aqui! Tava uma delícia, 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 delícia! Tão delícia que a gente nem conseguiu parar de comer pra gravar pra vocês, né Mozi? Eu cheguei aqui, já tinha um trofeirinho, uma batatinha, uma carne aquela, carne que é cupimba, comida de Minas, né? É! Eu lembro um pouquinho, se eu moro em São Paulo agora, então sempre um pouco de pau tem nada! Pará! Tô achando tudo muito caro! 7 mil celular, que é isso? Tô achando tudo assim, bem, bem, bem caro! Eu falei que eu acho que a gente tem que ir de iPhone! Eu acho que o mercado livre, iPhone 6, 5, 4... Eu falei que a gente tem que ir de iPhone, o Mozi não tá! Tipo, ele não tá nem aí porque eu tô falando, ele não quer cooperar! Mas eu acho que é tipo um iPhone 13! Ai, você tá doido, mulher? Não, doido é nada! Eu acho que tem que ser! É assim que entra um iPhone 13? Já achou? Olha! Ele achou! E aí, Mozi? O que você achou? Ele é bonito! Bonito! É! Deixa eu ver... Nossa! Tamae de tu! Que parceiro! É, na minha opinião... Na minha opinião eu acho que tem que ser... Um iPhone 13! Olha! Vai ser menorzinho, azulzinho, bonitinho, né? Deixa eu ver! Nossa, que lindo esse! Eu acho que pra elas tem que ser um pequeno! Não precisa ser um... Não precisa ser um... É, não precisa ser um... Pro! Nada disso! Ó! Fotinho, clarinho... Que lindo! Nossa, esse é lindo! É! É bonito! É! É bonito! Eu gosto! Ah, não sei, não sei! Vamos olhar mais? Vamos dar mais um rolê aí, vamos pensar e vamos cantar! Bora! Tchau! 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 Tchau!